What's up, learners? O que significa gotcha? Gotcha é uma palavra muito usada no inglês do dia a dia, inglês informalzão, sabe? É uma maneira que muitos nativos falam got you, né? Got you. Que significa algo como entendi, saquei, ou você pode até usar quando você prega uma peça em alguém, aí você diz te peguei, aí você diz got you. E aí o que acontece? Na hora que eles falam got you, got you, gotcha, gotcha, sabe? Se são mais rápido, acaba saindo um gotcha, gotcha. E aí eles acabam falando e escrevendo assim também, gotcha. Então na verdade, gotcha é uma enxugada, uma outra forma de se falar got you, ok? Então, quando alguém estiver te explicando alguma coisa, você fala, ah, entendi, saquei, captei, você pode falar gotcha, né? Ou got you, mas informalzão diga gotcha. Ou então, na hora que você deu um susto em alguém, trollou uma pessoa e falou, ah, te peguei, aí ó, aí você pode dizer gotcha, gotcha. Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal e acionar o Bellzinho, porque o Bellzinho é seu amigo, ele vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver pronto, estiver ready aqui neste canal. Para mais dicas de inglês, me siga lá no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial, e também de compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu, porque assim você ajuda a passar conhecimento em inglês para o seu país. So that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye. E aí 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 O que é isso?